Eu queria saber, linkando esse negócio de entrar, como que é sair, eu tenho muita dúvida, como que é sair de um rink depois que você, meu, sei lá, luta de 20 minutos, soco pra todo lado, sei lá o que, como que eu posso? Tem um negócio de, tipo, meu, dois dias dormindo no gelo, tem que fazer um check-up completo pra ver se, tipo, meu, tá tudo, tipo, conserto por dentro, como que funciona? Cara, na realidade, você sai machucado, dolorido, as pessoas têm que entender que é o seguinte, não importa se a luta demorou 10 segundos ou ela demorou 10 minutos, você tem todo um trabalho que você vem fazendo de meses, treinando, se dedicando em busca daquele momento ali, então, você já vem querendo ou não, às vezes, meio que dolorido do treinamento e tal, mas aquilo que vai acontecer dentro do cage, hoje, graças a Deus, no UFC, você acabou de lutar, você já sai, tem um, mano, 30 médicos ali, que vai fazer todo o procedimento, ver se você precisa, lógico, se você tiver alguma lesão, alguma coisa que te desviando muito, você vai parar no hospital, né, mas tem todo um trabalho gigantesco ali, mas eu falo mais pra galera que, tipo, segundo dia, tipo, passou a luta, segundo dia que você vê que o notch tá mais roxo, que tá mais dolorido, o notch tá mais quebrado, que tá mais doendo, pra poder se recuperar, e aí eu falo muito, um amigo do lutador é o gelo, é gelo, 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 pra poder, sabe, recuperar, poder tá bem, poder se dedicar, poder voltar de novo a treinar em busca de aquilo que, tipo, você almejou a vitória, às vezes você perdendo, aí você tem que ter cabeça pra você poder voltar a descansar e voltar 100% de novo, então é um trabalho. Ô cara, eu quero falar de negócios aqui, mas antes de falar de negócios, posso fazer umas perguntas de curiosidade pessoal aqui? Lógico. Não, e o Kaique cortou todas as minhas perguntas. É, eu cortei a pergunta do Lucas. Isso. O Kaique sempre faz isso. Ele sempre faz isso, cara. Eu nunca partilho uma só dele, ele não fazia uma de cima da sua. É porque eu não queria... Pegar e destruir tudo, é, é que eu fazia dele. Eu não queria sair do ringue, ele já tava no ringue, você já tava querendo voltar. Eu tô querendo perder 10 quilos na noite. Mas você acabou de tirar a resposta do Lucão. Sim, sim. Responde a do Lucão, vai. Vamos perder 10 quilos na noite. Cara, na realidade, tipo, não serve pras pessoas que querem perder peso. É completamente diferente, porque a gente desidrata, a gente, tipo, faz umas coisas. Eu vou, bom, eu venho cortando o peso normal, corto toda besteira, como a quantidade certa que o nutricionista passa pra mim, isso aí, tipo, um mês, um mês e meio, venho fazendo certinho. E bebendo bastante água. Aquilo que eu consigo beber de água por dia. Só que quando você entra na semana da luta, geralmente, tipo, isso acontece, a gente sai daqui no sábado, chega lá no domingo, mais ou menos, né? Então, tipo, no domingo, quando eu chego, eu tenho que beber de 10 a 12 litros de água. No domingo. Nossa, isso pra pesagem ou pra... Pra pesagem. Pra pesagem, tem um tom no domingo. Na segunda, ele cai pra 8, 8, 6, dependendo muito do que vai ser. Aí, na terça, vai, ele se diminuiu pra 8, ele vai pra 6. Na quarta, ele vem pra 2. Na quinta, você toma, tipo, 500ml, 200ml de água. Então, seja, o teu corpo tá entendendo que ele tá entrando 12 litros de água por dia. Do nada, ele corta pra 500ml, ele continua tirando água da mesma forma que você tomava 12. Então, você vai no banheiro toda hora, qualquer coisa que você treina, você soa, você faz sauna, você tá perdendo peso. Só que você imagina, você começou com 12, você tá colocando só 500ml no dia. Mas aí você não pode comer nada. Não, é, você comendo o básicozinho ali, 100 gramas de frango, 120 gramas de arroz ou batata. E sauna pra caramba. E sauna e treino. Então, seja, então o teu corpo, ele tá tirando. Vou ficar na sauna lá. E aí, você consegue bater o peso. Porém, quando você bate o peso, você toma um copo de água, ele sobe de novo o seu peso. Então, tipo, pra quem quer perder peso de verdade, não serve. A galera que quer perder peso de verdade, tem que fechar a boca bonitinho. Não, mas que às vezes só pra ficar bonito na foto do Natal, depois... Ah, isso também compensa. Pô, cara, é mó trampo isso daí. É, velho, só pra sair bonito. Começa dia 18, então. Na questão das dúvidas pessoais aqui ainda, ainda dói tomar um soco, cara? Com certeza. É? Não, não, parece uma parte idiota. Mas assim, cara, quando... Eu imagino que se eu tomar um soco, bicho... Acabou. Acabou. Não, galinha. E mais se eu tomar um soco? Não, esquece. Fim, fim. Caraca, eu vou descansar até o Natal. Fim da história. Eu vou ficar no chão e vou descansar até o Natal. Mas eu vejo os caras... Não é soco na barriga, é soco na cara. É que tipo assim, na hora da luta, você tá tipo num outro vibe, sabe? Você quer muita vitória, você sabe tudo aquilo que você treinou, você dedicou, você tá com adrenalina lá em cima. Então, na hora, ela acaba não dando aquela dor, sabe? Mas você sente a pancada. Você vai sentir depois, quando acabar com o sangue esfriar, você fala, nossa, mas tomei um chute, pô, doeu, tomei um soco, doeu e tal. Mas doeu, dói. Nossa, sabe as vezes você dá uma paulicinha de um amigo, você fala, nossa, nunca mais não dá. Você joga uma bolinha, você joga num futebolzinho, já toma um... Você já... Ai, porra! E você viu? Seria mais, tipo... Você sente mais, sei lá, entre as tonturas do que dor. Tipo, sei lá, você sente mais a pancada que você fica zonzo. É, as vezes, quando você pega num lugar certo, no ponto do queixo, tipo, num lugar ali assim, você sente meio a tontura ali, mas é, tipo, coisa muito rápida. É porque parece que eu vejo que, assim, a luta, quando eu tô vendo alguma luta de UFC, a pessoa só sente, parece, quando pega ou no queixo, ou alguma coisa específica. É, o queixo é o lugar onde você vai ser, tipo, você tomar um knockdown, não sei, nocauteado. Queixo, tampa da cabeça, sabe? Tipo, se o cara ficar batendo errado num lugar errado, você vai, tipo, pode cortar, às vezes, por causa que a lua é muito sequinha, ela corta, o chute, vai machucando e tal, mas é algo que você tem que estar toda hora ali batendo, pro cara ir sentindo. É, porque os caras... Na barriga, acho que os caras não sentem mais. Vocês não sentem na barriga, né? Sente, às vezes. Na barriga? Às vezes, ele pega você respirando. Às vezes, você vai dar um golpe, o cara, tipo, sai do golpe, bate você. Então, tipo, quando você bate, você tá respirando. Então, às vezes, você pega de encontro e você... Não sei da barriga, mas sente que quebrando as costelas. Não, cara, não é possível. O corpo dos caras é de pedra, meu. Não é possível. E a minha outra dúvida é assim, ó. Por que que você, lutador, geralmente tem a orelha meio diferente, assim, cara? Eu não sei se o nome é estourado, sei lá. A maioria dos lutadores que tem é porque faz a parte de chão, a parte do jiu-jitsu, do Wesley, né? Conforme você vai batendo, ela vai estourando, a sua orelha, ela fica dessa forma. Mas é mais a galera que vem da parte do jiu-jitsu, o Wesley, o samba, ali a galera tem a orelha assim. Porque quando tá no jiu-jitsu, é uma luta muito de contato. Luta de contato, muito agarrada. Você fica raspando no chão, né? Você fica raspando no chão, aí acaba estourando a orelha. Tem uma bolha de sangue na orelha, ela acaba endurecendo e fica. Nossa, cara. Que doideira. Tranquilo, né? Dói no começo, você dói. Essa orelhinha bonitinha aí que vocês têm. É, a orelhinha é calejada, mano. Essa orelhinha é de Playstation? Calejada. É, a orelhinha é de Playstation. A minha orelhinha é de Playstation. De Nintendinho, tá?